Um retorno glorioso e um agradecimento emocionado. Graças aos meus patrocínios, Bolsa Atleta, Caixa Econômica Federal, eu vejo que hoje, graças a Deus, eu consigo viver só do esporte, consigo me dedicar e trazer essa tão sonhada medalha. Fui a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro na nossa modalidade e eu agradeço muito pelo incentivo e acho que é isso. Obrigada a todos. O Bolsa Atleta, que fez a diferença na vida da Dandreia, campeã paralímpica de alterofilismo, também foi fundamental para o Petrúcio, medalha de ouro no atletismo. O programa Bolsa Atleta, o programa que faz de grande incentivo a nós atletas é de grande importância saber que existe um programa como esse, incentivando os atletas paralímpicos, olímpicos a acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho. Nós atletas que nos dedicamos bastante a tudo isso, a gente vive disso, a gente vive para isso, em busca dos nossos sonhos e um governo como esse que nos abraça, que nos acolhe e nos dá esse grande incentivo e suporte. Com o melhor resultado da história em jogos paralímpicos, o Brasil terminou a competição de Paris em quinto lugar no quadro geral. Foram 89 medalhas, 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Presidente Lula, esse momento é um momento muito especial para nós, o Movimento Paralímpico. Foi uma história que começou há 29 anos, que teve muitos protagonistas e a gente tem a alegria aqui de contar com o primeiro presidente, que é o João Batista, com o André, o que me antecedeu e todos colocaram ali o seu tijolinho para que a gente chegasse nessa grande edificação. Hoje nós temos 72 sete de referência no país inteiro e a nossa expectativa é de criar nos próximos oito anos 560. O resultado foi maravilhoso, mas eu sei que a gente pode muito mais. E quem sabe, presidente Lula, em 2032, a gente vai celebrar aqui a terceira posição à frente dos Estados Unidos, porque desses atletas eu jamais duvidarei. Muito obrigado. Venho aqui como presidente do Comitê Paralímpico Internacional dar os parabéns ao Brasil, dar os parabéns ao Movimento Paralímpico Brasileiro pelo resultado absolutamente brilhante, na mais espetacular de todas as edições de Jogos Paralímpicos, que foi Paris 2024. Certamente nós vamos mudar muitas vidas de pessoas com deficiência ao redor do mundo, não só em Paris, não só na França, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É para isso que existem os Jogos Paralímpicos também. É o alto rendimento desencadeando mudanças na sociedade. Todos os medalhistas na Paralimpíadas de Paris são atendidos pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. Vocês têm um presidente que criou o Bolsa Atleta, que na época era o marco, o marco do esporte nacional. Hoje é o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Criado em 2005, o Bolsa Atleta patrocina esportistas de alto rendimento, que têm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O valor do benefício vai de R$ 410,00 para atletas de base a até R$ 16.600,00 para atletas que ocupam o pódio em grandes competições. Enquanto eu sou presidente da República, não fará, não faltará estrutura para que vocês possam se preparar de manhã, de tarde, de noite. E para que a gente possa colocar, sabe, milhares de pessoas que têm problemas, que gostariam de uma oportunidade, a família não tem dinheiro, a família, às vezes, o pai ganha um salário mínimo, às vezes, a mãe não tem noção, às vezes, o irmão não sabe. Ou seja, quem tem que fazer isso é uma prefeitura que tem que estar preparada para cuidar. Quem tem que fazer isso é o Estado, como alguns fez no Estado de São Paulo. E quem tem que fazer isso é o governo federal. A gente arrecada dinheiro do povo para administrar o país. Uma parte desse dinheiro pode ser revertida em forma de benefício para aquelas pessoas que querem trabalhar por esse país, que querem fazer o bem por esse país. Isso é motivo de orgulho para qualquer país. Isso é motivo de orgulho. O que vocês fizeram na França foi uma farsanha, foi uma epopeia que vocês fizeram na França. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti